Eu quero deixar muito claro aqui, como professora que sou, da importância que vejo nessa medida provisória, que visa não só salvar a FIES, como democratizar o acesso ao ensino superior. Nós no Brasil hoje não temos 15% dos jovens nos bancos das universidades deste país. Como professora que fui durante 12 anos das universidades de direito do meu estado, estou plenamente favorável à medida provisória. Agora, senhoras e senhores senadores, há uma injustiça aqui que nós não podemos aceitar. Não dá para dar com uma mão e tirar com a outra. Nós estamos falando aqui de tirar, a princípio, 20% dos fundos para financiar uma faixa muito pequena de jovens que vão para as universidades, que poderão ter esse dinheiro financiado, seja do orçamento, seja do BNDES. Se nós começarmos a tirar dinheiro dos fundos constitucionais, nós teremos estudantes universitários com diploma debaixo do braço, não conseguindo emprego, não conseguindo financiamento para abrir seus consultórios. E, por fim, o que é mais grave, senhor presidente, nós teremos o microempresário, o microcomerciante, o produtor rural pedindo financiamento no banco, sendo negado. Sem investimento, não há geração de emprego. Sem geração de emprego, nós estamos violando a carta magna, a carta maior, que diz que um dos pilares, um dos grandes objetivos e metas do Brasil é erradicar a desigualdade social, começando, e só assim se faz, com a erradicação, senador Elmano Ferri, da desigualdade regional. Obrigada. Obrigada.